Hello, everyone! Então, vamos então para a nossa aulinha, né? Pegue your people's book, grab, pegue your people's book, and are you ready? Está pronto? Então, vamos começar, né? Vocês lembram da história que nós vimos na aula passada? O que você lembra sobre a história? Leo e Polly, eles estão aonde? In the classroom, yes! In the classroom, and who's this? E quem é ela? It's a zebra, né? Teacher, teacher zebra, né? Ela é a teacher. Muito bem! Então, vamos escutar novamente a história? Pupil's book, page 12, 5, The Pencil Leo, Polly, sit down, please! Open your books Draw a bag Oh, where's my pencil? Oh, where's my pencil? There! Look! Your pencil! Huh? Oh, no! Oh, no! Don't worry! Here's a pencil! Wow! Wow! Então, Leo e Polly, eles estão na sala de aula, né? In the classroom E aqui, a teacher fala, né? Open your books Abram o livro de vocês, né? E aqui, ela fala assim Draw a bag Desenhe uma mochila, né? Draw a bag Desenhe uma mochila E aqui, o que que Leo? Leo está procurando o que aqui? O que que ele fala? Ele fala Where is my pencil? Onde está o meu lápis? Aqui, number five Polly fala para o Leo, né? Look! The pencil is on the chair Olha! O seu lápis está na cadeira Mas aí, Leo pega o lápis e olha Hmm... E ele fala Oh, no! Porque o lápis está quebrado, né? Então, Mike Empresta o seu lápis para o Leo E fala Don't worry Não se preocupe Here's a pencil Oh, aqui eu tenho um lápis para te emprestar, né? E Mike And Leo falou para Mike Thank you Thank you very much Muito, muito obrigada Muito obrigado, Mike Muito bonito o seu gesto, né? Então, porque ele está Lending Lending é emprestar Olha aqui, ó Lending The pencil, né? Está emprestando o lápis para o Leo Vamos agora ver aqui Nas imagens, ó Look! Number five Number six Leo Ó, ele parece Como que ele está se sentindo? Ele está se sentindo triste, né? Sad He feels sad Porque ele quebrou o seu lápis Porque ele quebrou o seu lápis Então, ele não está com uma expressão alegre, né? Olha, ele está triste E aqui, look He's happy Ele está feliz Está se sentindo feliz, né? Porque o seu amigo Mike Está emprestando um lápis para ele Está emprestando um lápis para ele Então, aqui ele está feliz E aqui também, né? Olha, eles estão felizes, né? They are happy Muito bem E aqui nós podemos ver a imagem de Mike e Leo Que não está muito clara, né? Olha, está diferente Então, aqui nós vamos colocar um sticker Um adesivo Que nós vamos encontrar agora no final do livro Aqui, olha, né? No final do livro tem vários stickers Então, aqui está escrito story Então, nós vamos destacar este daqui, ok? Então, vocês vão destacar e colar lá na imagem De Mike e Leo Que está um pouco apagada Aqui Ok, kids? E agora, no seu livro de atividades Active the book At page 13 E aqui nós vemos a palavra Landing, né? Que é empréstimo Landing Empréstimo, né? E aqui nós vamos ver Number 6 Complete the faces With Happy Or Sad Então, aqui nós vemos Faces, né? Dois rostos, ó Tá? E temos também aqui duas figuras Think Pense Qual que é a figura que você acha que está certa? Which is right Qual que é a certa? Nós temos aqui The first picture A primeira figura Look The boy is sad Ele está triste, né? Por que que ele está triste? Porque o seu amigo não está emprestando os carrinhos para ele brincar, né? Não está Então, ele está triste He is sad Então, aqui você vai desenhar uma Sad face, né? Porque ele não está feliz E não é legal, né? Você não compartilhar, não emprestar, né? E aqui? Veja aqui a segunda imagem Ele está feliz Ele está feliz He is happy now Ele está feliz agora Por que que ele está feliz? Porque o seu amigo Emprestou os carrinhos, né? Ele está emprestando para o outro menino Os seus carrinhos, né? Ele está landing Vem emprestando Então, aqui você vai desenhar uma Happy face Porque eles estão, assim, ó Brincando juntos Então, feliz Um rosto feliz, né? Happy face E depois vocês vão pintar, tá? Fazer aqui um colorido bem lindo Nas duas imagens Alright, kids I'll see you next class Bye, bye